Música No dia 25 de janeiro, os gregos foram às urnas dizer basta as medidas de austeridade impostas pelo bloco europeu. O partido de esquerda, Siriza, foi o grande vencedor das eleições parlamentares, conquistando 149 das 300 cadeiras do parlamento. Essa vitória traz novos ares para a região e por isso tem chamado a atenção dos meios de comunicação por todo o mundo. Música Para entender um pouco mais da importância desse resultado eleitoral, o Nossa América foi conversar com Juliano Medeiros, secretário de comunicação do PSOL, que participou da comitiva do partido que foi acompanhar as eleições gregas. Olha, o Siriza é uma expressão muito plural da esquerda grega. O Siriza é resultado da junção de uma dissidência do Partido Comunista grega com vários outros agrupamentos de esquerda. Então ele tem internamente uma pluralidade muito grande. São 13 tendências internas, para usar um termo que o pessoal aqui no Brasil conhece, pela experiência do PT e do PSOL, que são partidos que têm tendências também. E isso reflete uma pluralidade grande de posições políticas, inclusive no que diz respeito às medidas para o enfrentamento da crise. O sistema político grego tem uma peculiaridade, porque ele tem mecanismos para facilitar a composição de maiorias. Em outros países da Europa, parlamentaristas, como a Grécia, onde esses sistemas de garantia de maiorias não existem, os governos são muito frágeis. O maior exemplo disso é a Itália. Nos últimos 20 anos a Itália não conseguiu completar nenhum governo por mais de dois anos. Os governos caem antes de terminar o seu mandato pela instabilidade que o parlamentarismo concede a esses sistemas de governo. Então na Grécia tem um sistema que o partido que é mais votado ganha um bônus de 50 deputados a mais. O Siriza trabalhou o tempo todo para garantir essa maioria sozinhos, para ter o bônus dos 50 deputados e com isso tem maioria sozinha no parlamento. Acontece que não foi suficiente. Por dois parlamentares o Siriza não conseguiu alcançar a maioria sozinho. E se iniciou, já havia na verdade antes mesmo das eleições dentro do partido, uma discussão sobre se valeria a pena ou não compor com algum outro partido, fora do campo da esquerda anti-austeridade, a possibilidade de formação de um governo. O Siriza já viveu isso na eleição passada, quando ele fez 27% dos votos. O dilema apareceu no período eleitoral. Se o Siriza tivesse tido maioria, como seria? Se faria ou não faria o governo com outros partidos? O mais natural, no caso da Grécia, seria uma composição com o Partido Comunista grego, que lamentavelmente, durante a campanha, escolheu o Siriza como seu principal adversário, que dificultou muito uma aproximação. E com uma diferença de fundo, porque o Partido Comunista é contra a permanência da Grécia na zona do euro. Ao contrário do Siriza, que é a favor de, pelo menos, tentar manter a Grécia na zona do euro. Então havia, dentro do Siriza, todo um debate sendo feito nesse sentido. Duas divergências principais existiam no interior do partido. A primeira delas diz respeito ao nível de compromisso, digamos, do partido com a zona do euro. Há um setor dentro do partido, que é majoritário, que acha que o partido tem sim que fazer todos os esforços para manter a Grécia na zona do euro, porque a saída da Grécia desse mecanismo de integração comercial, a Fandegar, enfim, isso traria muitos problemas para a economia grega. E um outro setor minoritário no partido acredita que não. Precisa ter menos compromissos, digamos assim, com a manutenção da Grécia na zona do euro. Lembrando, é claro, que a maioria da população griga, em todas as pesquisas, é contra a saída da Grécia da zona do euro. Então esse é um elemento também do ponto de vista das ansiedades, dos anseios que o Siriza busca representar e que tem que ser levado em conta. Então, evidentemente, não era a primeira opção do Siriza compor com partidos fora do seu campo da esquerda anti-austeridade. Esse partido, se chama Gregos Independentes, é um partido pequeno, é um partido de caráter nacionalista que, no que diz respeito à relação da Grécia com a União Europeia e com os organismos multilaterais, como a FMI, Banco Central Europeu e a União Europeia, tem uma posição que defende uma certa, digamos, soberania grega, uma autonomia da Grécia em relação aos mecanismos impostos pelos organismos multilaterais, especialmente aqueles liderados pela Alemanha. Então, não é que não haja nenhum ponto de contato entre esses partidos. Há um ponto de contato no que diz respeito à defesa dos interesses nacionais. Um partido com uma representatividade baixa, não me parece, sinceramente, que isso tenha comprometido o governo do Siriza. As primeiras medidas que foram divulgadas agora, nas primeiras semanas de governo, dão conta de que o compromisso do Siriza em, digamos, reverter as medidas que foram impostas pelos acordos feitos com a Troika, o FMI, o Banco Central e a União Europeia, foram no sentido de, digamos, cumprir o compromisso que o Siriza assumiu com as urnas e com a população que depositou nele as suas esperanças. Então, é preciso acompanhar, é preciso ter paciência, é preciso analisar com cuidado. Mas as primeiras medidas tomadas até aqui me parecem que dão conta, exatamente, de que o Siriza mantém seus compromissos e que essa composição, digamos assim, circunstancial, ela não prejudica os objetivos e o programa que o Siriza apresentou nas eleições. Como esse resultado eleitoral deve impactar nas políticas de austeridade da Angela Merkel e do Bloco Europeu e em grupos de esquerda radical como Podemos na Espanha? O grande desafio do Siriza é, sobretudo, o desafio de reverter os impactos promovidos na população griga dos acordos aos quais a Grécia foi submetida quando foi apresentado pelos organismos multilaterais o pacote, entre aspas, de salvação da Grécia quando a crise estourou em 2008. Essa é uma questão de difícil solução. O Siriza apresenta duas saídas e isso pode ter impactos muito decisivos no restante da Europa. A primeira delas é de renegociar sua dívida, renegociar na perspectiva de vinculá-la ao crescimento da Grécia. Primeiro, renegociá-la alongando os prazos de pagamento no primeiro momento. Inclusive se fala de ter uma dívida eterna, entre aspas, uma dívida de prazo indeterminado e ao mesmo tempo vincular as taxas de pagamento às taxas de crescimento da Grécia. Essa é uma saída muito parecida com a saída que foi oferecida à própria Alemanha logo após a Segunda Guerra Mundial. vincular o pagamento dos empréstimos e da dívida alemã aos níveis de crescimento que o país possa ter daqui para frente. Agora, obviamente, um precedente dessa natureza, se o Siriza consegue arrancar dos organismos multilaterais da Alemanha uma negociação favorável, isso sem dúvida vai estimular outros grupos de esquerda e vai estimular a sociedade de outros países a buscar saídas que estejam fora dos marcos da austeridade fiscal. Talvez o principal espaço onde esse embate se dê agora, para além das negociações do governo grego com os organismos multilaterais, é na Espanha. A Espanha, depois da Grécia, foi, dos países do sul da Europa, o mais afetado pela crise. Hoje tem uma taxa de desemprego da juventude de mais de 50%, com direitos sendo suprimidos, cortes de salários, cortes de aposentadorias. As medidas de austeridade na Espanha também foram muito pesadas, assim como em Portugal, em menor medida na Bélgica e também na França. Então, o cenário que nós temos lá é de que uma vitória do Siriza nas negociações pode, sem dúvida nenhuma, estimular outros movimentos de esquerda e fortalecer a sua agenda anti-austeridade. As manifestações que nós tivemos em Madrid agora, no último final de semana, com mais de 100 mil pessoas, essa estimativa, nas ruas de Madrid, contra a austeridade e em solidariedade ao governo e ao povo grego, dão um pouco o tom da disputa que vai começar daqui para frente. Ademais, é muito pouco provável que a Grécia, sozinha, mesmo arrancando termos favoráveis de um processo de negociação, possa, sem a ajuda de países aliados, digamos assim, superar sua crise. A crise da Grécia, hoje, a dívida grega chega a 177% do produto interno bruto. É uma coisa absolutamente... no Brasil são 50%, e já é uma dívida muito alta. Imagina que é duas vezes quase o PIB do país em termos de uma dívida que é, na prática, absolutamente impagável. Então, a saída para a Grécia também não está só nas negociações do governo grego com os organismos multilaterais, mas também com a solidariedade de outros governos. Então, ter um governo progressista, anti-austeridade na Espanha, em Portugal, na Bélgica e talvez até na França, seria uma condição indispensável para que o Siriza pudesse mais rapidamente imprimir o ritmo de transformações e de reformas necessárias para a reconstrução da Grécia, porque é disso que se trata, reconstruir o país. Eu farei uma analogia simples. Assim como os revolucionários russos, em 17, depois da Revolução de Outubro, esperavam uma onda revolucionária em toda a Europa para poder fazer da sua revolução um processo bem-sucedido, o Siriza espera que a Europa também seja varrida por um vento de mudanças, porque sem esse vento, muito dificilmente a Grécia, sozinha, vai conseguir superar a condição trágica na qual o país foi deixado pelos acordos com a Troika. Música Legenda Adriana Zanotto